No seu Roblox você vai estar pesquisando pelo jogo que se chama Netflix Next World. A gente vai estar entrando neste mapa bem aqui. Então galera, se é a primeira vez que você está jogando o mapa, provavelmente ele vai te fazer um tutorial. Então só inicialmente siga o tutorial até você chegar nessa parte. E aí você vai chegar nessa parte bem aqui, pessoal. Então agora que você já chegou nessa parte, você vai ter que vir na parte que eu estou vindo, que no caso seria aqui. Aqui a gente consegue ver o item que a gente vai pegar. No caso ele tem essa quantidade de estoques. A gente precisa estar pegando um total de 50 drones. Para isso a gente precisa fazer um minigame. Aqui na parte do GC a gente consegue conferir o item e como fazer. É só você clicar em Let's Go. Que aí você vai ser teletransportado para essa parte, onde vai começar o minigame. Para caso que você queira saber como funciona, é só você clicar no Ezinho aqui para estar interagindo. Ele vai te explicar o passo a passo. E agora você só precisa esperar uma nova partida. E se por acaso você não sabe quando começa uma nova partida, você clica aqui em cima que ele vai começar a avisar. Olha só, aqui está falando que falta 5 minutos. Então vamos esperar um pouquinho para explicar o minigame. Pronto pessoal, vai iniciar aqui o minigame. Lembrando que você precisa vir falar com ele e aceitar a missão. Você vai clicar aqui na opção de Enjoy e aqui vai começar o minigame. Pessoal, tudo que você precisa fazer fica andando por essas plataformas. Elas vão começar a ficar vermelha. Se elas ficarem vermelhas, significa que ela vai cair. E aqui pessoal, você consegue estar mirando. Então quando você vê aqui, você está vendo que eu consigo mexer? E aparece desmir, significa que eu errei. Então você tem que colocar aqui na arinha verde. Então toda vez que você coloca nessa arinha verde, você ganha. Agora ele vai tentar me acertar, certo? Se você cai, não tem problema, porque você consegue subir aqui de novo. Olha só pessoal, acabei caindo aqui. Eu já acertei dois drones e para voltar é só você vir nessa partezinha roxa que ele te joga aqui para cima. É só isso pessoal, acertei 50 drones que depois você consegue estar reivindicando o item. Você vai estar pesquisando pelo jogo Store Path Kids. Vamos estar entrando nesse primeiro mapa bem aqui. Pessoal, assim que entrar no mapa, você vai conferir aqui a parte do GC. Vamos primeiramente conferir todos os itens que estão disponíveis. A partir daqui, todos esses itens estão disponíveis e está para vir itens novos. Dia 21 vem outro, dia 28 vem outro e dia 5 de julho vem outro. Então fiquem preparados para que saia mais itens. Mas pessoal, você pode ver que tem vários itens a partir dessa mochila. E para pegar essa mochila, a gente precisa estar completando o Taikon, que é o Taikon do Morango. Para fazer o Taikon, você vai ter que vir aqui, olha pessoal, nessa partezinha da ilha. E você vai ter que escolher o Taikon do Morango, que é o primeiro. Você vai clicar nele e ele vai abrir bem aqui na sua frente. Esse é o seu Taikon. E aí você vai ter que começar a entrar aqui e vai fazer aqueles Taikon básicos. Então pessoal, tudo que você vai fazer é ficar passando aqui, olha, por esses negocinhos, que seriam esses botões que ficam pelo mapa. Então você vai ter que fazer o Obi. No caso, eu já estou quase terminando, ó. O Obi começa ali embaixo e você vai começar a subir. Não demora muito não, tá pessoal? E aí você vai começar a fazer toda essa partezinha aqui até finalizar. E aqui do lado você consegue conferir quantos por cento faltam para você estar finalizando todo esse Obi, tá bom? E assim que você finalizar, você vai estar ganhando o item. Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox. Eu te apresento a Contos Store, a melhor loja de Robux barata no Discord. Além disso, você pode comprar vários itens e Game Pass dos jogos do Roblox, como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros. Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil. Mas pessoal, para a gente acelerar ainda mais esse processo, a gente consegue vir aqui nessa casinha. E a gente consegue estar comprando esses bonequinhos aqui. Essas gominhas, pessoal, elas te dão várias vantagens. Se você clicar aqui, olha, na gominha, você consegue ver todas elas. Por exemplo, tem umas que você consegue pular alto, que dá speed. Tem uma aqui que você consegue 3% mais de dinheiro. Tem algumas que vão te ajudar bastante. Então é muito bom você comprar elas. E para comprar elas, você precisa de 250 ali dessa moeda verde, que é essa moeda de baixo. Essa daqui é do Taiko, essa daqui é a moedinha verde. E para conseguir a moeda verde, é só você vir aqui, olha, no lobby inicial, né? E aqui vocês vão ver que tem várias melancias. Conforme você quebra cada melancia dessa, você vai ganhar ali uma quantidade de moedinhas verdes. Que aí você depois pode estar trocando por um desses bonequinhos. Então eu vou quebrar mais uma aqui. Elas custam 250, então eu já tenho 269. É só clicar aqui para estar comprando o pacotinho. E aí você tem chance de ganhar ali um desses bonequinhos. Vamos ver qual que eu ganhei, pessoal. Ganhei esse roxinho aqui, que eu já tenho, tá? Então pessoal, eu cheguei já aqui no final e esse daqui já é o último botão. E pronto, vai aparecer aqui, olha, como a gente já tivesse finalizado aqui o primeiro. E agora para a gente pegar o item, eu vou estar voltando lá no início. E a gente vai estar vindo, pessoal, no GC. E vai aparecer o botão de claim. É só você clicar nele bem aqui e esperar alguns segundinhos que ele vai estar carregando. E é só clicar no botãozinho para estar comprando. Prontinho, a gente já conseguiu esse item grátis. E agora para a gente pegar os próximos, a gente precisa completar outros desses taikons. Esse daqui é o Water Mellow, esse daqui é Peach, esse daqui a gente tem que completar o quarto taikon. Então para fazer isso, pessoal, a gente vai fazer agora o do Water Mellow, que seria ali da melancia. Para isso, a gente vai vir aqui e vai fazer esse segundo bem aqui. E é o mesmo processo, você vai iniciar bem aqui e vai começar o seu taikon. E continuar aqui, igualzinho a gente fez no primeiro, beleza? E olhem só, pessoal, essa mochila, ela é muito legal porque ela parece feita de bala, galera. O mapa, pessoal, se chama 24K Golden Concerto Experience. Vamos estar entrando nesse primeiro mapa bem aqui. Então, pessoal, como vocês podem ver, tem essa partezinha aqui que tem um microfone de 0 a 24. Ou seja, pessoal, a gente precisa estar encontrando esses 24 microfones que estão espalhados pelo mapa. Então, olha, aqui no início você já consegue estar vendo o primeiro. E eu vou mostrar aqui a localização de todos. Então a gente já vai estar coletando esse bem aqui. Alguns vão estar em algumas localizações bem fáceis, como esse, esse daqui e entre outros. Só que tem uns que estão muito difíceis. Então vamos lá que eu vou mostrar todas as localizações. Vamos estar vendo aqui para o terceiro, que é aqui no caminhão. Então é só para subir aqui e estar coletando. O próximo já está bem aqui em cima dessa latinha de lixo. Agora vamos ver dentro dessa loja aqui e vamos estar vindo nessa mesa bem aqui. Para estar pegando o quinto. E tem outro bem aqui em cima. Então, pessoal, a gente estava desse lado, tá? E aqui, olha, você vai conseguir já ver na porta, né? Do lado desse negocinha já vai ter outro microfone. E aqui vai ter essa loja amarela com o negocinho azul. E já vai ter uma bem aqui em cima. E vai ter outro bem aqui, pessoal. Só passar. Agora estou do lado de fora, pessoal. E aqui a gente vai ter essa escadaria. E a gente vai precisar subir aqui, pessoal. Já vai ter um outro microfone bem aqui. Opa, vamos ver se consigo pegar. Aí, deu uma travadinha, mas foi. Agora a gente vai vir aqui na parte do telhado e vai ter outro bem aqui em cima. Então vamos estar pulando aqui para resgatar. Pronto. Agora entrando aqui nessa janela, a gente já consegue ver o próximo bem aqui. Voltando aqui, pessoal, no templo a gente vai dar um jeito de pular ali em cima, tá? Então vamos ver se eu vou conseguir de primeira conseguir. E aqui já vai ter mais um microfone pulando aqui em cima. Agora a gente desce aqui, olha, dentro do metrô. E aqui na porta do metrô já tem um. Agora a gente vai descer, pular aqui para o cantinho. E já vai ter mais um aqui do lado. Dá uns pulinhos para pegar, tá? Vê, confira aqui do lado para ver se você realmente está pegando ali todos os microfones, tá? Para você não precisar ficar procurando todos depois. Entrando aqui dentro do nosso querido metrô. Vamos estar pegando mais um aqui. Pula mais algumas vezes e pronto. Dá ainda aqui, pessoal, a gente consegue ver o próximo que vai estar bem aqui do lado, tá? Nessa partezinha azul. Vamos estar coletando ele também. Agora a gente vai estar subindo esse templo gigantesco e vai ter mais um aqui em cima. Agora, pessoal, tem um que está muito escondido, tá? Que está bem aqui, olha, atrás dessas árvores, tá? Tem essa loja 24 Shopping. E aí ela vai ficar bem aqui, gente, sério. Esse aqui é o mais difícil de achar. Tem muita gente que tem dificuldade de encontrar esse bem aqui. E agora a gente já está quase chegando no final. A gente vai ter que entrar aqui dentro dessa loja. E vamos vir aqui para trás, olha, tá vendo? Que tem essa partezinha aqui. E vamos entrar aqui atrás, olha. Achamos mais um microfone. Prontinho. E agora faltam os últimos quatro. Agora, pessoal, a gente vai ter que dar um jeitinho aqui, ó. De subir para cá, ó. Subir aqui em cima desse guarda-sol rosinha. E vamos andar até o final. E está coletando mais um. Agora a gente pode vir na parte dessa loja bem aqui. E aqui, pessoal, a gente vai encontrar mais um. Ali, ó. Bem ali no cantinho. Vamos estar pegando o número 22. Prontinho. Agora, pessoal, saindo da loja que a gente estava agora, né? A gente vai subir aqui, olha, por essas caixinhas. Vamos pular para cá. E aqui dentro vai ter o próximo, pessoal. Bem aqui. E o último, pessoal, a gente vai ter que subir aqui, tá? Você pode pegar esse antes. É que eu não esqueci que era aqui. E é só subir aqui. E pronto, pessoal. Você vai estar pegando bem aqui. Prontinho. Já pegamos 24 e já recebemos dois itens. E aqui, pessoal, você consegue ver, olha, na parte do Eldorado, que você consegue estar pegando vários bandages, tá vendo? Cada um desses jogos que você for completando, você ganha um bandage. E aqui a gente tem a parte dos rewards. Então, olha, você ganhando um bandage, você ganha esse item. Ganhando três bandages esse, oito esse. E se você pegar todos, você consegue até mesmo um emote grátis, pessoal. Sim, é muito legal. Pessoal, os últimos itens a gente só precisa vir aqui, pessoal, na parte do Avatar e no Marketing. Você vai vir aqui, olha, nessa buçolazinha e pesquisar por free, do jeitinho que eu escrevi aqui. É bem simples. Como vocês podem ver, tem vários itens grátis, mas temos dois itens grátis novos. Tem esse aqui que chama Living Art News e Edges. Esse item bem aqui. Acredito, pessoal, que ele vai ficar limitado, tá? Mas olhem só que da hora. Ele é tipo um quadro e tal. E aí, pra você pegar, é muito fácil. É só você clicar nesse botãozinho verde aqui embaixo e tá clicando aqui, ó, na opção de pegar, de comprar. E aí tem que aparecer ali que você comprou. Pronto. E o outro item também é esse daqui, que é um crachazinho, tá? Pra você pegar ele, é só clicar nesse botãozinho verde e também colocar na opção de get. Espera alguns segundos e compra. E se por acaso você ainda não tem essa mochila, eu já tenho. Você consegue tá comprando. E ela é muito legal. Olhem só. É só você clicar e também comprar igual eu fiz com as outras, tá? Ela é uma mochilinha ali, meio branca, com preto e cinza. E tem uma bolinha ali no meio. E outro item bem legal também que tem aqui, é esse daqui, que é o pretzels. Não dá pra ver muito bem por conta do meu cabelo, mas ele também tá grátis. Ele já, na verdade, tá grátis há bastante tempo aqui no Roblox. Então, se você ainda não adquiriu ele, eu recomendo que você pegue, porque ele é muito bonito. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Comente aí qual foi o seu item favorito e qual você vai tá tentando pegar. E se você chegou até o final do vídeo, comente a palavra Minions aí nos comentários. Todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho. Quero saber se você realmente é o lindo, minha linda e assiste os vídeos até o final. Um super beijo e até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau.